Oiê, esse é o Selly TV e no episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu não compraria novamente. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar. Vou começar falando que esse vídeo não é um vídeo de reprovados, são produtos bons que eu uso, mas que quando acabar eu não vou comprar de novo, sabe? Por vários motivos, porque hoje em dia eu tenho outro gosto, que o produto já tá ultrapassado e etc. Então é isso que eu quero falar com vocês. Vou começar falando dessa cartela aqui da Shein, é uma cartela de cílios, né, de cantinho, que é o tipo de cílios que eu mais gosto de usar. Quando eu vi essa cartela lá eu falei, nossa, que maravilha, super baratinho, vinha muitos cílios. Como vocês podem ver, eu usei todos esses aqui, né? Esse lado aqui eu gostei bastante, só que esse lado aqui eu usei, né, usei só esses dois aqui. E, gente, parece que você tá sem nada, parece que você não colocou cílio nenhum. É muito estranho, eu até coloquei máscara de cílios nele, mesmo assim não ficou bonito, sabe? Ficou, sei lá, espetado, assim, é um cílio que eu não gostei. Então eu compraria por esse lado aqui que eu gostei bastante, mas esse outro aqui, ó, tá vendo? Não gostei mesmo, então assim, não vou comprar de novo, obviamente, né? Só porque eu gostei de um lado, não vou comprar por causa disso. Agora uma base que quando acabar eu não vou comprar de novo, eu já vou falando pra vocês que não é uma base reprovada. Tem resenha dela aqui no canal, mas é uma base que é esta aqui, da Catrice, a True Skin. Ela diz que ela é uma base hidratante, mas na minha pele ficou uma base muito seca. E aí ela marcou as linhas e tal. Mas eu conseguiria usar ela em dias super quentes, mas eu não vejo por que eu comprar uma base que eu não me adaptei 100%, podendo comprar outras que eu gosto bastante. Vocês entendem? Então, ela é uma base de alta cobertura, ela tem muita pigmentação, é uma base que fica bonita na pele, mas depois de um tempo ela começa a marcar um pouquinho. Então, é uma base ótima pro calor, porque é uma base bem sequinha. Ela tem os seus pontos positivos, mas os negativos me fazem não querer comprar ela novamente. Vocês entendem? É isso, a minha cor é a 015 Warm Vanilla. Agora um primer que eu nem sei se a Eudora ainda vende. Mas esse tipo de primer hoje em dia não me agrada tanto assim, que é esse Primer Glow da linha Skin Perfection da Eudora. Eu amo os produtos da Eudora, gente. Eu sou fissurada neles. Mas esse primer aqui, ele funciona como um hidratante levinho que tem um pouquinho de brilho. Ele dá uma hidratada na pele, mas quando você aplica a base, esse brilho some completamente. Então, eu vejo que é um produto meio que desnecessário, sabe? Eu não compraria, não pagaria o valor dele novamente, porque eu acho que ele é um produto que pode ser substituído por outro. Entende? Então, não compraria ele. Nessa mesma pegada, eu falo desse primer aqui da Pixi. O Rose. Esse aqui, ele tem o mesmo estilo desse da Eudora. É um produto que eu vejo como um hidratante facial, porque ele traz pouco brilho. Pouquíssimo brilho, na verdade. Olha só. É bem gostosinho até de você aplicar antes da base. Tem um cheirinho gostoso. Mas é um produto hidratante, que não faz a maquiagem durar mais tempo. Então, é um produto que eu acho que eu substituiria por outro tranquilamente. Não me faria falta, sabe? Então, é isso. Agora, um produto que realmente eu não quero comprar mais, porque hoje em dia eu não uso mais esse tipo de produto, é essa cola aqui, ó. Que é uma cola para glitter. Essa aqui é da Nath Capelo, porque é a única que eu tenho no momento. Mas tem várias marcas que têm esse mesmo produto. Mas eu acho ele um produto, desde o início, eu achei ele um produto um pouco difícil de usar. Ele é tipo uma aguinha, né? Que muitas pessoas fazem aquela laminha de glitter e aplica nos olhos, ou então aplica direto nos olhos e depois... Mas sabe que eu não acho um produto prático, sabe? É um produto que funciona, mas eu não acho ele prático. Eu prefiro mil vezes esse tipo de produto aqui, que também é da Nath Capelo. Esse é o Hello Glitter, que é um creminho. Eu acho tão mais prático, gente. A NYX também tem um produto desse, que é o meu favorito há anos, que é um creminho que você aplica. É um creminho mesmo, ó. Vou pegar mais quantidade aqui para vocês verem. Olha, tem a textura de creme, mas é um creme bem mais grossinho, mais denso, né? E aí você aplica com batidinhas e você coloca o glitter ou a sombra, o pigmento que você queira. E funciona muito bem, é muito mais prático do que esse tipo de produto aqui. Então é um produto que não é essencial para mim, sabe? Eu nem... Eu acho muito trabalhoso. Eu quero praticidade na minha vida. Próximo produto é este corretivo aqui, da MAC, da linha Studio Fix. Esse aqui, ó, que promete 24 horas de duração. Esse corretivo, gente, a cor que eu tenho é a NC20. E esse corretivo, ele é bem amarelado, sabe? Ele é bem amarelado. E eu acho ele normal, sabe? Um corretivo normal, um corretivo que tem outros mais baratos do que ele, que dão um banho. Eu acho ele um corretivo bom para você usar no seu dia a dia, mas tem vários corretivos nacionais que dão um banho nesse aqui, sabe? Então vou usar até o final, mas não é um produto que vai me fazer falta quando acabar, entende? Ele é um produto fino, ele tem muita pigmentação, mas não é, uau, que produto inovador, que produto incrível. Não é. Então é outro produto também que não recomprarei. Mais um corretivo que é esse aqui também, da Nath Capelo, infelizmente. Esse Undercover aqui. Esse corretivo também é um corretivo muito normal, sabe? Que tem outros produtos que são melhores do que ele. Ele é um corretivo um pouco mais hidratante, mas ele não tem alta cobertura, é um corretivo de média cobertura. E ao longo do dia eu acho que ele vai meio que desaparecendo, sabe? Não é aquele corretivo que gruda e fica até o final do dia, não. Eu vejo que ele vai desaparecendo, assim, ao longo do dia na minha pele. Eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas é o que eu falo para vocês, é uma questão de expectativa, né? Eu tenho muita olheira, então esse corretivo não funciona muito bem para mim. Mas eu acredito que para quem não tenha muita olheira, como eu, é um ótimo corretivo para o dia a dia. Mas para mim, eu sinto que ao longo do dia ele vai meio que desaparecendo. Eu gosto de usar ele no meu dia a dia, até mesmo porque eu quero terminar ele. Mas não é um corretivo que eu compraria novamente. Agora o próximo produto que eu tenho para mostrar para vocês é um pó facial que eu usava muito, eu gostava muito dele. E hoje em dia eu não compraria ele novamente porque eu experimentei outros produtos que me agradam mais, sabe? E eu estou falando desse pó aqui da Make B, o pó compacto. É o pó compacto da Make B, a minha cor é a beige claro. Ele é assim, ele vinha com uma esponjinha aqui que eu nunca usei. Mas ele é um bom pó, mas ele é muito seco, sabe? Ele é muito seco, ele não solta muita pigmentação. Mas isso não quer dizer que ele seja ruim, só estou falando a característica dele, tá? Mas como eu expliquei para vocês, como eu experimentei hoje em dia outros pós que me agradam mais, esse aqui eu não compraria novamente. Agora para finalizar, preciso falar de um produto que assim, fiquei decepcionadinha com ele, eu esperava muito dele e na verdade não foi tudo isso. Mas não é, como eu expliquei, não é um produto reprovado, é um produto só que não atingiu as minhas expectativas. Então quando acabar, com certeza eu não vou comprar de novo, que é esse blush da She Glam. Eu queria muito que desse certo, gente, sério. Eu queria muito que desse certo, porque eu acho ele lindo, maravilhoso, ele tem uma esponjinha fofa demais. Mas em mim, gente, ele não pigmentou quase nada. Eu tenho que aplicar várias camadas dele para fazer ele funcionar. Como eu falei para vocês, para uma maquiagem mais naturalzinha, ele é um bom produto. Mas para mim, que eu gosto de um blush aparente, eu gosto de uma chineladinha, ele não atingiu minhas expectativas, sabe? Então é um produto que realmente eu não compraria novamente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que vocês estão me cobrando para voltar com os tutoriais de maquiagem. Em breve a gente vai voltar com os tutoriais de maquiagem aqui. Mas eu preciso muito do apoio de vocês nos vídeos que eu tenho postado. Como eu expliquei para vocês, esse início é mais complicado, né? Esse retorno é mais complicado, porque os vídeos, eles demoram. Pegar no tranco, né? A galera conseguir assistir. Então, por favor, não esqueça do seu joinha, que é super importante para mim. Seu comentário também. Tudo isso ajuda com que o YouTube coloque os meus vídeos para mais pessoas assistirem. Então, muito em breve eu vou voltar com os tutoriais, testando produtos. Tem um monte de produto legal para testar junto com vocês. Então, tenho só um tiquinho de paciência, tá bom? Então é isso, um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!